Professor Marcelo, por que a Universidade Federal Rural não vai abrir as 300 vagas previstas esse semestre aqui no campo? Vamos lá. Nós começamos o nosso funcionamento em setembro de 2014 com o aporte de 300 vagas das 5 engenharias, engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e materiais 50 vagas cada. E com os 9 semestres a ideia é de que sejam aportados novos 300 alunos a cada semestre. No caso de 2015, por conta de infraestrutura, que a gente está ainda em duas frentes, construindo nossa unidade definitiva na Charneca, que vai estar funcionando a partir do início de 2017, com infraestrutura já plena, restaurante universitário, bibliotecas, casas de estudantes, prédios de professores, etc. Até lá nós estamos funcionando aqui num empreendimento chamado Cone, onde toda uma parte de um galpão foi customizada e aí é todo um processo de alugar esse espaço através de licitação, adquirir todo o material também através de licitação, e nós conseguimos customizar a metade desse galpão, que hoje funciona nessas turmas. Se a gente fosse abrir novas turmas agora, nós teríamos que ter outra parte do galpão toda customizada, que aportasse uma qualidade aos nossos alunos. Então, para evitar qualquer problema, nós só estaremos com nova chamada a partir do início de 2016 e aí formam 300 alunos no primeiro semestre de 2016, 2016.1 e 2016.2, os novos 300, totalizando 600 alunos ano, que é a proposta inicial. Nessa infraestrutura atual que nós temos, nós temos biblioteca, nós temos salas de aula, nós temos laboratórios de informática, nós temos laboratório de química, de física, área de convivência, todo um aparato administrativo, onde funcionam as coordenações, diretoria administrativa. Nesta nova etapa, que é a outra metade deste galpão, nós vamos ter mais 10 salas de aula, mais laboratórios, e aí entra o que a gente chama de laboratório limpo e laboratório sujo, são laboratórios específicos das áreas de engenharia, uma área de convivência maior, onde a gente vai poder trazer um restaurante universitário com comida transportada, e todo um aporte de outras situações, sala de audiovisual, um conjunto de ações que permite a gente ter um conforto. Professor Marcelo, a universidade já sabia, desde o ano passado, que abriria 300 vagas nesse semestre de 2015.2. Não teria tido tempo para se organizar? Infelizmente, a gente tem um processo de legislação e de velocidade da coisa pública, que por um lado é bom, porque garante a idoneidade, a honestidade, ou pelo menos deveria garantir, que é o processo de licitação, etc., que nem sempre acompanha a velocidade das nossas ações mais administrativas e dos nossos anseios, que de fato aconteceu. Óbvio que a gente gostaria muito que a gente já estivesse com toda essa infraestrutura, para que a gente pudesse já esse ano chamar mais novos alunos. Mas entre qualidade, legalidade, correção, etc., etc., é um conjunto de fatores que a coisa pública, às vezes as pessoas que estão de fora não entendem, vamos fazer com tranquilidade, pensando na qualidade e na legalidade dos processos. Então, por isso que a gente só vai ocorrer novas vagas em 2016, 300 no primeiro semestre, 300 no segundo semestre, e aí normalizar. É essa ideia. Tony, como é que está a estrutura da Rural aqui no Cabo? A estrutura está legal. Ela supri as nossas necessidades agora no início do curso. Eu acredito que para um número maior de alunos, não. Mas para a quantidade que a gente tem hoje, uma vez que não teve a entrada no início do ano, ela tem essa necessidade. O que é que precisa melhorar? A gente tem necessidade maior de laboratórios, de acesso com relação à distância da própria universidade. Mas o local, ele tem os ônibus. A parte da alimentação da universidade, ela fornece uma bolsa aos alunos, que acabam complementando o valor que é dado, o desconto para os alunos que têm acesso à estudada universitária. Então, aqui a gente tem um almoço a 12 reais, a universidade fornece basicamente 10 reais, para que o aluno só pague 2 reais.